Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma vídeo-aula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e neste vídeo eu quero te mostrar como criar textos em 3D no programa 3DS Max. Antes de começarmos essa vídeo-aula, eu já quero convidar você a participar aqui do nosso canal, clicando logo aqui abaixo no botão inscrever-se, ativando as notificações e também deixando o apoio através do seu like. Lembrando que é muito importante a sua participação e ela fará toda a diferença para que nós possamos postar mais vídeos de computação gráfica para você. Então vamos ao que interessa, vamos começar aqui a entender como criar textos em 3D no programa 3DS Max. Para a gente poder começar a criar o nosso texto aqui de forma mais fácil, nós vamos utilizar os shapes. Então vamos vir aqui no painel Create, Shape e vamos selecionar o menu Splines. Dentro desse menu eu tenho um botãozinho chamado Text e aqui eu vou clicar na nossa vista Front e vai criar o nosso primeiro texto. Observem que esse texto que foi criado é um texto padrão aqui do nosso painel de propriedades do texto. Logo aqui abaixo nós também temos as propriedades de transformação desse texto. Eu tenho texto em itálico, tenho texto sublinado, tenho texto de alinhamento aqui para poder colocar o texto no meio, na lateral esquerda e direita. Assim como vocês fazem a formatação em um editor de texto qualquer. Então aqui eu acho que fica bem tranquilo para vocês. O mais interessante desse texto aqui é que nós temos a opção de transformar a fonte. Então quanto mais fontes interessantes você tiver no seu sistema operacional, mais será a possibilidade de você criar textos diferentes. Uma observação para você que quer criar bons textos em 3D. Utilize fontes mais grosseiras, fontes maiores. Quanto maior, quanto menos quina a fonte tiver, melhor. Isso aí vai criar textos com mais impacto, digamos assim. No nosso caso eu vou colocar aqui um texto padrão. Vamos começar aqui colocando o GFX Total. E embaixo eu vou colocar Tutoriais. Então temos aqui o nosso primeiro texto criado. Com esse texto vamos maximizar a viewport, deixando aqui com Alt e W para poder maximizar a nossa viewport. Vamos movimentar o texto aqui para cima do grid. E agora com esse texto eu vou começar a transformar a tipografia dele. Então vamos aqui no painel Modify. E dentro do painel Modify eu tenho novamente acesso aqui aos parâmetros desse texto. Aqui dentro dos parâmetros eu vou escolher uma fonte diferente. Então vamos descer a rolagem aqui. Eu vou escolher aqui uma fonte qualquer. Eu tenho algumas fontes que eu já tenho uma certa preferência, já que eu conheço aqui algumas fontes que eu uso bastante. Por exemplo, essa Impact, que é uma fonte que, como eu falei para vocês há pouco tempo, é uma fonte bem grosseira. Aqui nessas fontes nós podemos trabalhar também o Size, que seria o tamanho da nossa fonte ou do nosso texto. Temos o Kerning, que seria o distanciamento entre as letras. E finalmente temos também o Leading, que seria a altura do parágrafo. Isso aqui são propriedades básicas e eu tenho certeza que todo mundo aí já deve conhecer esse tipo de propriedade do texto. Agora, como transformar esse texto em 3D? Para a gente poder transformar esse texto em 3D, nós vamos vir aqui no painel Modify e vamos selecionar o modificador Extrude. Então temos aqui o modificador Extrude e ele já vai criar a superfície do texto. Porém, ele ainda não está em 3D. Então vamos vir aqui no parâmetro Amount e vamos aumentar esse parâmetro. E observem que a partir de agora o texto fica em 3D. Isso aqui já dá para vocês criarem uma introdução de um canal aqui no YouTube, dá para vocês fazerem uma animação e assim por diante. Eu vou passar mais dicas daqui a pouquinho, mas vamos prosseguir aqui com a criação de textos 3D. Como vocês podem perceber, nosso texto ainda está muito quinado, ele ainda está muito rígido. Mas eu gostaria de criar cantos arredondados nesse texto. Como que nós vamos fazer? Além desse modificador Extrude, nós vamos ter um outro modificador chamado Bevel. Então vamos ocultar aqui através desse olhinho, vamos desmarcar. Vamos aplicar aqui esse novo modificador chamado Bevel. Nesse novo modificador chamado Bevel, a diferença que nós temos aqui principal seria os 3 níveis de altura. Lá no Extrude nós temos um nível somente chamado Amount. Aqui nós temos 3 níveis. Então vou começar aqui com o Level 1. Vamos aumentar aqui a altura dele. E depois vamos aumentar a linha externa através do Outline. Observem que a linha externa aumenta a linha do nosso texto. Daqui a pouquinho vocês vão perceber melhor. Mas vamos reduzir esse valor, vamos deixar um valor um pouquinho menor. Mais ou menos aqui. Vamos reduzir a distância também. Deixamos mais ou menos aqui, está bom. Próximo passo agora, vou apertar o botão F4 para vocês visualizarem. Vamos lá no Level 2. Então ativei o Level 2. E vamos no parâmetro Height de altura. E veja que ele alterou agora a altura do texto. Já ficou um pouquinho melhor. No próximo parâmetro aqui, o Level 3, vou colocar a mesma altura. Ou talvez até um pouquinho menor. Vamos colocar aqui 3 como no Level 1. Então colocamos 3. E vou colocar o Outline como menos 1. Então colocamos aqui menos 1. E vejam que o nosso texto já está melhor. Já foi formado agora com essa quina. Porém, essa quina está chanfrada. Mas eu queria ela arredondada. Como que eu faço? Vamos vir aqui nas propriedades do nosso Bevel. E aqui nós temos a opção Linear Sides e Curves Sides. Linear Sides e Curves Sides, ele só vai alterar quando nós tivermos segmentos. Então vou adicionar aqui alguns segmentos. Coloquei aqui 6 segmentos. E agora adicionamos a opção Curves. E ele vai criar essa leve curva aqui. Cada texto vai reagir de uma forma diferente. Então eu aconselho a vocês a trocarem os textos a partir de agora. Então troquem esse texto aqui, por exemplo. Vamos vir aqui no Text. Vou escolher aqui uma fonte diferente. Vamos pegar essa Intro aqui, por exemplo. E vejam que ela é mais espaçada. Com essa Intro, talvez eu consiga fazer um efeito de arredondamento melhor. Então volto lá no Bevel. Mais uma vez. Vamos arredondar aqui através do parâmetro de Outline. Então Outline e altura também, ela vai interferir bastante. Vejam que conforme eu deixo a altura menor, o texto vai arredondando mais. O Outline, mesmo procedimento. Vamos colocar aqui o valor diferente do Level 1. Vamos colocar aqui o Outline em 2. E o Outline do Level 3 em menos 2. E observem que agora o texto já está mais arredondado. Agora uma última dica aqui para vocês é sobre a animação do texto. Vamos dizer que você queira animar esse texto. Queira girar o texto, queira rotacionar, escalonar e assim por diante. Aqui ficou um defeitinho no texto. Vejam que isso aqui aconteceu provavelmente no Outline. Vamos reduzir aqui o Outline. Vejam que eu reduzi para 1,8 e já funcionou. Bom, como eu havia falado, digamos que você queira animar esse texto. Queira rotacionar, torcer, fazer animações diretas no texto. Eu vou aplicar um modificador aqui para vocês verem. Vamos aplicar o modificador Bands. E eu vou aplicar uma torção nesse texto aqui. Apliquei o modificador errado. Vamos em Bands, agora sim. Vamos aplicar um ângulo agora nesse modificador. E eu vou mover aqui na direção Y. Observem que ao torcer o nosso texto, eu tenho aqui a deformação de algumas letras. Por exemplo, aqui no nosso GFX. Vocês vão perceber que o F praticamente some aqui e quebra completamente. Mas eu não quero que isso aconteça. Eu gostaria de manter o meu texto intacto. Então eu vou tirar esse Bands aqui. Vamos copiar esse texto mais uma vez. E agora eu vou utilizar uma técnica muito interessante. E que poucas pessoas sabem. Que é uma técnica que vai fazer ou refazer a topologia do nosso texto. Essa torção acontece porque aqui no G, por exemplo, e no F. Nós não temos linhas dividindo o nosso texto. Eu teria que ter aqui uma topologia fechada. Para que o texto pudesse torcer. Para a gente poder fazer isso. Nós vamos vir aqui no painel Create. E eu vou criar um objeto qualquer. Pode ser um Box, por exemplo. Eu criei um Box aqui do lado. Depois de criar esse Box, eu vou pegar o meu texto. Vamos vir aqui no painel Compound Objects. E vamos aplicar aqui um Pro Boolean. O Pro Boolean é uma ferramenta booleana. Nós temos tutoriais de ferramentas booleanas. Operações booleanas aqui no nosso canal. Se você quiser dar uma conferida. É muito interessante. Eu vou aplicar aqui então Pro Boolean. Vou deixar a opção como Subtraction. Que já é o padrão aqui. E vamos clicar no botão Start Picking. E clicamos sobre o Box. Somente isso aqui já vai fazer a nossa operação. Observem que nada aconteceu no nosso texto. Olhando aqui de perto, nada aconteceu. Porém, aqui no nosso painel do Pro Boolean. Nós temos uma opção chamada Advanced Options. E aqui nós encontramos um parâmetro chamado Make Quadrilaterals. Então, eu vou aplicar esse Make Quadrilaterals. E observem que a malha agora vai receber uma nova topologia. Não é uma topologia ideal. Mas é uma topologia que atende animações que nós vamos fazer no nosso texto. Então, completando aqui. Vamos vir aqui em Make Quadrilaterals. Vamos definir o tamanho do quad do nosso Size. Do tamanho de cada quadro desse aqui. Eu vou definir aqui inicialmente em 2%. E observem que agora o texto vai preencher mais. Vou definir agora em 1%. E observem que a topologia do texto vai mudando. Essa topologia aqui já está bem interessante. Mas eu vou reduzir mais ainda. Vamos colocar em 0,5 agora. Então, coloquei em 0,5. Ele vai recalcular. E observem que os textos agora têm essa topologia. Comparando os dois textos aqui. Nós temos esse G limpo por dentro. E esse outro G aqui já mais completo. E agora, vamos aplicar o mesmo modificador que aplicamos anteriormente. Então, vou pegar aqui o modificador BAND desse texto anterior. Selecionei o texto. Copio o BAND. E eu vou colar nesse texto do ProBoolian. Porém, eu vou colar como instância. Para que toda alteração que eu aplicar em um texto, o outro também sofrerá. E finalmente, aplicamos o modificador BAND. Agora, comparando os dois textos. Observem que aqui eu não vejo a letra F. Mas nesse outro texto aqui, eu consigo perceber a letra F. A partir desse momento, é só você definir aí como será a sua animação. Então, você pode fazer uma animação de torção. Aqui com o BAND. Você pode aplicar aqui um outro modificador. Por exemplo, vamos vir aqui abaixo. Vamos aplicar um twist. O modificador twist. Ele vai torcer aqui na horizontal, na vertical. E vai fazer vários efeitos com o seu texto. Lembrando que se eu aplicar esse mesmo modificador em um texto que não tem topologia. Ele vai praticamente deformar. Então, observem aqui que aumentando o twist. Vamos deixar um twist bem forte. Eu tenho aqui a deformação do meu texto. Ele começa a quebrar por completo. Enquanto esse texto aqui, que tem a topologia, fica muito mais suave. Então, tem essa suavização aqui na malha. Enquanto aqui, nós temos algumas quebras. Não vai mostrar tão aparente. Mas dá para perceber aqui algumas quebras que acontecem na superfície do modelo. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Com muitas dicas para você que quer criar e animar textos em 3D. Eu deixo um grande abraço a todos. E aguardo vocês no próximo tutorial aqui do site de FX Total. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.